Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos hoje no X-Plane 11 galera Depois de bastante tempo que nós ficamos aí ausente do nosso querido X-Plane 11 Estamos hoje aqui de volta, beleza? Estamos aqui com um 737, esse é o modelo 800, eu sei que a Azul não usa o modelo 800 Mas esse daqui é um 800 que o nosso amigo Leandro fez aí pra nós, beleza? Livre da Azul, Azul Cargo, ficou muito massa, né? E hoje nós estamos com ele, vamos fazer um voo curto aí de Vitória para Congonhas, beleza? E galera, o que eu queria falar pra vocês? Eu queria falar pra vocês que a Azul Virtual aí está contratando aí pilotos pra estar voando, beleza? Foi solicitado aí por eles pra mim estar, se puder, estar fazendo um vídeo aí Então vou estar convidando vocês aí, beleza? Pra estar vindo conhecer a Azul Virtual, a galera que gosta de voar no simulador aí Fazer um negócio um pouco mais próximo do Real, beleza? Galera da Azul Virtual aí, uma galera bem da hora, vocês vão curtir, tem um grupo no Zap e tal Vou estar mostrando aqui pra vocês o site Ó, aqui é o site da Azul Virtual, vocês podem vir aqui e se alistar, esse daqui é o meu perfil Beleza? Esse daqui é meu perfil, ó, aqui é toda a parte onde você faz seus voos, sai tudo Galera, é muito da hora, beleza? E tem uma galera bem grande já na Azul Virtual E se vocês quiserem estar vindo aqui, se alistar, pode se alistar aí Entre em contato aí no site com os administradores, beleza? Solicita aí pra entrar no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp, beleza? Tá, eu tô lá, tem muito mais pessoas lá também E também galera, eu queria estar falando de uma parceria que a Azul Virtual tem com o site Lata Voadora Vou estar mostrando aqui pra vocês o site deles, beleza? Deixa eu vir aqui, deixa eu entrar lá no site deles Bom galera, aqui é o site do Lata Voadora, beleza? Aqui o que que acontece? O Lata Voadora é uma equipe que é voltada em fazer suporte pra vocês Inclusive aqui, ó, vocês estão vendo meu X-Plane redondinho Com esse lindo cenário de vitória aqui Eu vou mostrar pra vocês já já o cenário Foi o... a equipe do Lata Voadora que fez esse suporte pra mim, beleza? Deixou meu X-Plane redondinho, otimizado, certinho, funcionando certinho, beleza? A única coisa que vocês precisam é entrar em contato com eles Agendar aqui, ó, o seu suporte Inclusive eu acho que eles logo, logo vão estar fazendo suporte também Com o... pro Flight Simulator, beleza? Mostrar um pouco do trabalho deles aqui, ó Que é toda a parte de ortofoto aí que eles fazem É... aí eu sei, a galera vai olhar aqui Ah, mas é pago Sim, alguns são pagos Inclusive esse Mega São Paulo eu comprei Vocês vão ver na hora que nós vamos pousar em São Paulo O cenário lá em São Paulo é muito da hora Vamos também torcer pro tempo tá bom lá Mas... tem muitos ortofotos aqui que é grátis, ó Zero, que é o do Rio de Janeiro Tem muito, muito É... tem também de São Paulo aí grátis Tem toda... bastante coisa grátis aqui também E é o site Lata Voadora E azul virtual pra quem quer simular Dentro de uma VA Pra quem não sabe, uma VA é tipo uma linha aérea virtual, beleza? E aqui nós simulamos na azul virtual Esse daqui é o nosso... nosso cagueta Eu chamo de cagueta Porque tudo que você faz Ele mostra aqui É... se você pousou bem Se você pousou mal A hora que você ligou os motores e tal Ele registra tudo É... inclusive eu vou dar um fly aqui, ó E vamos dar um start Nós vamos voar no nível 280 Vamos dar um start aqui, ó Com licença, senhoras e senhores Um bom dia a todos Meu nome é Vanessa Sou comissária líder deste voo Em nome do comandante Rigonato E desta tripulação Apresento as boas-vindas a bordo Nós já fechamos as portas Portanto, todos os seus equipamentos eletrônicos Devem ser colocados em modo avião Pedimos que a Fivele O seu cinto de segurança Retorne ao encosto de sua polprona Na posição vertical Feche e trave a mesinha A sua frente E abra a persiana da janela Para a nossa decolagem Como responsáveis por sua segurança E conforto durante toda a viagem Pedimos a sua atenção Aos procedimentos Que apresentaremos a seguir Muito obrigada E um bom voo Bom, galera Aí vocês já tiveram uma ideia De como que é Deixa eu tirar o som do X-Plane aqui De como que é Beleza Isso daqui, claro Nós estamos com um avião Com um 737 cargo Não teria esse Daqui, né? Ela está falando para os passageiros Mas como a gente registra o voo É... Aí ele sempre fala Isso daqui Isso daqui você baixa tudo Tudo aqui no site Beleza? Então, galera Vem aí Quem puder se alistar Se alista aí Entra com nós Que vai ser show Beleza? Então é isso aí É... A parte de acionar o avião aqui Eu vou... Vai ser tudo em câmera rápida Eu vou acelerar o vídeo Beleza? Não vou ficar falando Porque senão nós vamos perder Muito tempo Nessa... Só nessas partes Beleza? Vou tirar também os Winglets aqui Que o cargo não tem, né? Então nós vamos tirar aí E... Já eu estou de volta Beleza? Bom, galera Estou de volta Acabei configurando Algumas câmeras aqui Esqueci de configurar A parte do... Dos winglets Ali, ó Está ainda Mas eu vou tirar E agora, galera Agora eu vou ficar Meio mudo aqui Porque eu vou deixar A câmera Mais rápida Entendeu? Então eu vou ir fazendo O procedimento aqui E vocês vão acompanhando Aí em câmera acelerada Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo Então, let's bora Vamos nessa Tchau Tchau Bom, galera Já está tudo pronto aqui Talvez está saindo Barulho de chuva Porque aqui onde eu moro Está chovendo Acredito eu que já esteja Quase tudo pronto Vamos dar um... Start na APU Vamos ligar as bombas aqui Vamos dar um... Start na nossa Queridíssima APU Beleza? É... Por que que eu optei Por deixar acelerado aqui? Porque... Esse não é muita coisa E nós vamos perder muito tempo Mas, ó Já está configuradinho Beleza? É... Aproximação Lá Tal Inclusive Depois já vou deixar Aqui no esquema A carta de CBSP Deixa eu pegar aqui Vitória Deixa eu pegar Aeroport Aeroport info Deixa eu fechar Nós vamos sair da pista 06 Aqui Então nós vamos Com o carro da nossa Direita Eu acho Para nós irmos olhar Para 06 Tem algum aeroporto Opa SB SB Vamos inserir aqui Dá uma olhada Lá está Fechado o tempo Ó Decolando o TAM Aí Se decolar Decolou no final da pista Inclusive Enquanto o APU vai ligando Vamos colocar aqui A câmera de fora Espera aí Que eu Dei uma esquecida Como que funciona Essa câmera Deixa eu Shift 4 C Aí Ô meu Deus Não pode apertar o X-Tume do UFS Galera Não liga não Tá Então é tudo aqui Beleza Ó o cenário de vitória Que o A galera do suporte Instalou Ó Nós vamos decolar Da 06 Ó Pera Será Falando que é de lá Né Mas o avião decolou Daqui Nós temos que olhar Porque o simbrief Ele está dando errado Viu Inclusive Quem for voar Tem que ficar Meio esperto Com o simbrief Deixa eu dar uma olhada É Ó Então nós vamos decolar Da onde o avião Decolou ali mesmo Viu Tem que ficar Meio esperto Com o simbrief Porque ele está dando Muita manquina Percada Então nós vamos decolar Aqui E aí vamos ter Uma bela visão Logo depois Que nós decolarmos Eu já vou Já de cara Já vou ligar Nossa Agora deu um trovão Louco Aqui é onde eu moro De cara Eu já vou ligar O piloto automático Para nós ir apreciando O cenário Aí beleza Tá aqui O aeroporto De Todo cenário De vitória Ó O porto Lá infelizmente O tempo aqui Não está muito bom Né Mas vamos lá Vamos ver A P.U. já está ligada Vamos passar para a barra Aqui Sistema de ar Vem aqui Vamos pedir para Desconectar isso Beleza Deixa eu ver se não estou esquecendo nada Galera Faz muito tempo Que eu não vou Boing Essas coisinhas aqui Ó Testes Tudo que tem que fazer Eu não vou fazer Para adiantar Entendeu Todos esses testezinhos Aqui ó Teste de fogo Esse que eu quero Adiantar O vídeo Ser o mais Breve possível Tem todos Testezinhos aí Aí você confere Ali De máscara Já está Cadê Aqui ó Teste de luzes E ó Mas eu não vou Ficar Mexendo com testes Não Beleza Esse aqui eu gosto Só para mim ficar ouvindo Os alertas Deixa eu colocar aqui Aí Beleza Vamos solicitar O nosso Nosso pushback Então nós vamos Nós estamos aqui Nós vamos decolar Da 24 né Beleza Manobrar aqui Nós cruzamos a pista Viramos para cá Ingressamos aqui Na 24 É para cá mesmo Carregou o tempo Ah E outra galera O negócio está funcionando Com sombras De terreno Coisa que eu não conseguia Antigamente Viu Colocar aqui 138 Bota aqui Eu deixo assim 138 Aqui Ligar nossos Flydirector E autotroto Beleza O pushback está vindo O pushback é uma coisa Meio lento Então vamos Mais um corte E depois nós voltamos Bom galera O pushback já começou A puxar nosso avião Então vamos aqui Começar a startar Os motores Vamos desligar aqui Ligar isso daqui E vamos lá Starting in 2 Lembrando que eu não sou piloto Então se eu estiver fazendo Muita coisa errada Me perdoe Os pilotos De plantão Só uma pessoa que Que aprendeu com o tempo Aí Pelo menos A ligar o avião De forma errada Mas aprendeu né Ver aqui o combustível Com certeza tem todo um procedimento A ser feito Check list E tal Mas aqui é só pra Pra galerinha que quer Aprender aí A voar Pegar os esquemas Ó o motor já está estabilizando Eu vou startar Nosso motor 1 Já É 25% aqui ó No N2 Que eu abro o combustível aqui Eu não sei se é nesse número certinho Mas Eu costumo abrir em 25% Ali eu atrasei um pouquinho Beleza Vou colocar aqui no Ah já está 2000 Então beleza Beleza ó Agora espera ele dar uma estabilizada Eu vou passar o meu auto break Pra RTO Já vou setar o freco Em 5% Beleza Já vou passar pra contínuos Aqui Tirar aqui Passar pra cá Vamos fechar a PU Eu posso deixar em alto Eu vou ligar vocês Beleza Vamos ligar a nossa luz de táxi Vamos fazer um fight control aqui Rapidinho Fight control checklist Full up Check Full down Check Full left Check Right Check Neutral Check Brother Full left Da pra ver ali ó Check Brother Full right Check Neutral Check Flight control Checklist Completed Vamos embora galera Aqui já está on Eu não sei se é nessa posição mesmo que fica Mas eu mantenho assim galera Então Depois se eu estiver fazendo errado E alguém Alguém que entende Quiser me Me dá uma dica E eu agradeço Beleza Vamos lá Então nós vamos táxi Vamos cortar o táxi E continuamos Na hora que nós formos decolar Beleza Então Vamos nessa Ah galera A musiquinha que toca Se você for voar com Passageiro Deixa eu tirar aqui A estrovo Que eu não estava atravessando ali Isso aqui dá uma imersão Muito da hora Né galera Lembrando que eu estou voando Com o Zibo Que é um avião bem pesado E estamos a 35 FPS E estamos com a nossa Skymax Pro Beleza Que também Eu acho que tira uns 5 FPS Se você não tiver nada disso Você vai fluir muito melhor Seu Seu X-Plane Nós vamos decolar da outra ali E depois eu dou um DIR Pro Deixa eu ver Boven VR Mabse Né Deixa eu ver aqui É Nós vamos decolar E vamos direto Mabse Na hora que eu alinhar ali Eu já faço isso Temos que diz de sobrevivência No avião O Vivo Temos que diz de sobrevivência No avião Do Beleza galera Vamos ligar aqui Vou ligar minha estrova aqui já Aqui já tá tudo ligado Depois vou ligar as lendinhas ali Então aqui na hora que eu alinhar ali Eu já vou dar um Um dia pra Mabes ali Pra não ter B.O. E lá em São Paulo Não sei Eu não entendo muito galera de que pista pousar Mas Eu não sou piloto também Mas o Simbrief tinha me dado a 17R Então nós vamos pousar nela mesmo se for com o vento de bunda Vamos ligar aqui as luzes Beleza Essas luzes já estão ligadas Vou ligar essas daqui também Vou desligar de táxi Vamos ingressar na pista Vou ligar aqui Deixa eu ver se ele tá certinho Tá Aproveitar o máximo de pista aqui Tem um da Latam voando lá Depois Nós tentamos tirar o Essas letras dos aviões Eu tinha tirado antigamente Só que agora eu não lembro mais Como que eu tinha feito isso Bom Acho que tá tudo certo O flap Tá na posição 5 Auto-brake R.T. Ó Tá tudo certo Acho que nós não vamos ter Ah Esqueci de Desligar aqui O suit bells Não Mas pode ver que os aviões Tá tudo vindo pra cá Então galera Nós vamos decolar E logo depois da decolagem Nós vamos Nós vamos Já ligar o piloto automático Vou colocar aqui pra nós irmos direto pra Mabes Esse aí é certinho Vambora galera Então 40% Soltei aqui Vambora Thrust set 80 knots Check V1 Rotate Rotate Get up Vamos pra câmera de fora Deixa eu abaixar um pouco o volume Que coisa linda hein galera Passa pra off Flap 1 Flap up Eu só não tô esquecendo Dada Beleza E vamos lá um pouco pra visão de fora É Infelizmente estamos com bastante nuvens Mas vamos que vamos Já vai dar 5 mil ali Nós passamos o Barômetro pra stand-by Stand-by já Aí beleza Aqui também Beleza galera Agora vamos Até Sampa Caraca O cenário de vitória Ficou muito lindo Pena que nós não podemos Acompanhar muito Né Mas ficou sensacional Como diz Os comandantes Aí vamos ligar aqui Nossa Waiter Radar Tráfego Até 10 mil Tem que ser abaixo De 2,5,0 Aqui Viu Então depois que nós Passarmos aqui Mas aqui Tudo O avião Tá fazendo tudo Sozinho Depois que nós Passarmos de 10 mil Ele vai aumentar A velocidade Sozinho Esse daqui É um 737 grátis Beleza É o famoso Zibomod Beleza Vamos passando aqui 10 mil Você já sabe Mas não custa lembrar É proibido Ficar a bordo Durante um bom Mantenha seu cinto Afivelado Mesmo se o aviso Luminoso Estiver apagado Alguns aparelhos Letrônicos Têm uso proibido Consulte um cartão De instruções De segurança Você pode usar Agora a função Modo avião Do seu celular Em instante Daremos início A nosso serviço De balinha Desejamos a todos Uma ótima viagem Beleza Isso daqui é tudo Automático Viu galera Vai falando sozinho Aí Como eu falei pra vocês Passamos de 10 mil Ele já aumenta A subida Aqui A velocidade Já podemos tirar Nosso Duran radar Passar aqui O waiter Ah Não é só nenhum Então deixa aqui Nós deixamos O tráfego Vamos dar um pouquinho De brilho Desse lado Aqui também E deixa eu mostrar Pra vocês O smart A cars Como que ele fica Então ele fica assim Aqui foi os testes De stalls Que nós fizemos Todos os testes Todos os testes Ele está mostrando tudo O abastecimento Depois nós tivemos Eu tive que reabastecer Por isso está duas Aqui Porque ele estava como o libra Ainda bem que eu conferi E aqui é a hora que nós estamos ligando o motor Ligou o motor 2 Depois ligou o motor 1 O flap O flap foi setado O flap foi setado Fizemos o taxi Para o runway Taking off Taking off Aí subimos 167 cats Gear up Aqui ó E aqui é o flaps Que nós estamos reduzindo Saímos do 5 Para o 1 Depois Flap 0 E agora ele está marcando Que nós temos ainda Uma hora de voo Aqui é a barrinha de progresso E agora ele vai Na hora que entrarmos em cruzeiro Ele Já vai informar Que estamos em cruzeiro Que está aqui ó 28 mil pés E é isso galera Agora vamos embora Olha que coisa linda Vamos embora galera Vamos embora Que agora Nós temos um pouquinho de Um pouquinho de voo Aí pela frente Vamos nessa Galera Já estamos passando aqui No Rio de Janeiro Olha que top SDU ali embaixo A Santos Dumont Aqui é o Pão de Açúcar Eu não instalei O cenário Que vem o Ah não Está aqui Está aqui Olha o que é o editor Isso aqui é o Mesh né Está escondido ali Já bem ali O pistou editor Aqui é o Santos Dumont Que top Está um voo Bastante turbulento Olha que da hora De aqui Eu vejo bastante Lá no Flight Simulator Eu estava já dando Uma olhada Na carta Da 17 De São Paulo E é isso aí Já estamos no Rio de Janeiro Já estamos chegando Galera Estamos em cruzeiro No nível 280 Já Deixa eu colocar Assim Tráfego Tráfego Weather Radar Vamos que vamos Galera Vambora Bom galera Já estamos chegando Nosso DD Aqui Nosso Dodge Então Aqui nele Nós vamos iniciar Descível Inclusive o FMC Acabou de dar Um aviso Resetar o MCP Autitude Vamos ver aqui Na carta Eu vou colocar Autitude final De interceptação Do ILS Da 17E 4200 Então Vou vir aqui 4200 Vou colocar Beleza Maravilha Maravilha É A altitude Do aeroporto Aqui Que é da pista E aqui é do Eu acho que é Aeroporto Elevation Não sei Eu não entendo Muito bem Mas Então eu vou colocar 2630 Aqui No lento Não sei se é assim Mas vou colocar Aí 2650 Beleza E agora A festinha Começou a vir aqui Baixar É porque Nós vamos descer O avião Já tinha Senhoras e senhores Passaremos Em mais Alguns instantes Convente Para entregar Embalagens E copos Aziz Que ficará No bolsão Pedimos Que a Vivele O seu cinto De segurança Retorne O inculso De sua Controna Na posição Vertical Feche E trave A mesinha A sua frente E abra A parcerna Da janela Para o pouso Verifique-se Todos Os seus Equipamentos Eletrônicos Permanecem Na função Modo Avião Mariloche Ao novo Destino Internacional Da Azul Com voos Direto Saindo Bom A mulher Já estava Falando Então Aqui Já vai Descendo Acompanhando O Negocinho Aqui Ele vai Descendo Junto Então Estamos Descendo Certinho Aqui Eu já Setei Os mínimos Que a Carta Pede Ali Já Setei Está Aqui 2.789 Beleza Já Setei Bom A altitude Aqui Já está Seteada Do aeroporto De pouso Já está Acertado Beleza Aqui Pode ver Que ali Está Claro Mas Não É Porque Conforme Nós Vamos Indo Para Frente Ele Vai Carregando As Lugas Na Frente Porque Se Eu Deixar Para Ele Fechar Tudo Skymax É Louco Isso Vai Ficar Um Peso Que Nós Vamos Rodar Com 15 FPS Ou Menos Então Deixo Assim Para Ficar Pertinho O Mega São Paulo Já Pesa Também E O Zippo Já Pesa Também Então Tá Show De Bola Esqueci De Desligar Luz De Ligue Mas Beleza Minha de Logo Também Mas Beleza Não Tem Problema Não Eu Já Gosto De Adiantando As Coisa Para Mim Então Nós Vamos Pousar Com Flet Auto Perkin 2 Lá Vou Vim Aqui Performance Nós Vamos Pousar Flet Full Lá Mas Eu Só Vou Sentar Na Que Nós Estivermos Próximo Já Acertei A Frequencia LS 109 30 109 30 Já Tá Aqui Ative Ative Já Acertei Eu Fui Adiantando Algumas Coisinhas Aí Na Que Nós Chegando Lá Eu Tendo Lembrar De Colocar Os Motores De Contínuo Bastante Coisinha Para Nós Estarmos Lembrando E Eu Acho Que Lá Não Vai Ser A 17 Vai Ser A 35 Toma Olhada Aqui É Foda Galera Eu Quero Entender Certinho Esses Negócio De Metar E Tal Mas Eu Não Entendo Certinho Certinho Não Eu Sei Onde A QNH Temperatura Entendo Um Pouco Desse Negócio Aqui Agora Aqui Mas Não Mas Acho Que Esse Nenés É 180 Por 11 Esse Nenés É 17 Mesmo Agora Eu Não Sei Se O Noa Tá Pegando Isso Vamos Ver Aqui É Noa Ele Metar Deixa Eu Puxo Aqui S B S B E Sai Dessa Cura Que Mas Vai Ficar Eu Devo É Não Quer Digitar É Não Quer Digitar Galera Então Deixa Em Ó A Que Tá Ganhando Você Não Se Mexe Muito Entendeu É Ficou Lá Ficou É Que Foda Isso Aqui Cara Pode Pode Deixar Nessa Página Se Não Função Carregada Aqui Pra Ver É Vamos Deixar Assim Mesmo Não Vou Deixar Olha Agora Ele Carregou Lá Na Frente O Tempo Tem Sampa Será Que Vamos Pegar Chuva Lá Vocês Acham Vamos Pegar Chuva Lá Ou Não Acho Que Não Deve Tá Chovendo Não Eu Já Vou Colocar Você Aqui Eu Não Entendo Muito Galera Eu Sou Humilde No Que Eu Falo Eu Não Entendo Muito Não Então Desculpa Alguns Erros Algumas Coisas Beleza Vamos Tentando Fazer O Máximo Que Dere Já Deixei Speed Break Armada Não Tá Aberto Só Tá Armada Olha Aqui Cara Vamos Lá Vamos Lá Galera Olha Isso Que Louco Estão Literalmente Dentro Das Das Nuvens Aqui Literalmente Já Já Nós Vamos A 10 Mil Ligar Nossas Landing E Pelo Que Estou Vendo É A 17 Mesmo Galera Operando Até Na Vida Real Então Vamos Que Vamos Né Nós Já Estamos Lando Pela São São Paulo Será Vamos Ver Aqui É Vitabe Mapo É Já Estamos Ali É Olá Diz Santa Próximo Ribeirão Pires Vai decolar Vai decolar agora Lá de São Paulo Dois aviões Vai decolar Da 17 É A 17 Mesmo Operando Acabou De pousar Um Aqui O King Air Na 17L Vamos Vamos que vamos Vamos que vamos 12.000 Deve haver alguma restrição Aqui 13.000 Eu vou tirar Esses Abaixo Aqui 7.000 Assim Eu vou tirar Você Eu vou tirar O A Eu vou deixar O número exato Porque fica mais Mais precisa A aproximação Do avião Não curto No entanto Tem Ah Essas Coisas Beleza Vamos descendo E preparando Para o pouso 10.000 Beleza Beleza Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1,000 a go. 2,500. 1,000 a go. 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 Minimums. 2,000 a go. 1,000 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 a go. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Ele é também do Lata Voadora. E é isso aí galera. Então valeu. Falou. Abraços. Até o próximo vídeo. E fui.